Olá, pessoal, tudo bem? Tudo joinha? Então, gente, eu vim aqui pra falar pra vocês sobre o berço da Alice, tá? Uma semana atrás, nós tivemos que comprar um berço pra ela, assim, meio que de emergência. Aí, eu vou explicar por quê. Quando eu estava grávida, eu comprei pra Alice um berço camping. Eu achei que eu fosse usar esse berço até mais ou menos um ano, né, quando ela tivesse um ano. Eu já compraria uma cama pra ela, né, pra não ficar muito tempo usando o berço. Então, eu comprei um colchão, tudo, mandei fazer um mosquiteiro. Na verdade, eu ganhei de presente, foi mandado fazer um mosquiteiro pra colocar nele e tudo bem. Só que, assim, a Alice tem refluxo, né, e ela foi crescendo e ficando mais pesadinha. E a gente começou a perceber que ela estava um pouco embolada no berço e que o berço estava fazendo assim, ó. Então, colchãozinho fazendo assim. Eu sei que muitas mães usam esse berço até seis meses, porque é o bercinho que elas colocam no quarto, na cama. Depois passa pro outro berço. Mas, assim, no caso da Alice, eu fiquei um pouco preocupada, porque ela tem refluxo. A médica já tinha pedido pra elevar um pouquinho o colchão dela, dobrando uma... Na verdade, ela pediu pra usar um travesseiro anti-refluxo, mas eu não achei viável, até comprei, mas não gostei. Então, eu dobrei, me ensinaram a dobrar uma mantinha e colocar debaixo do colchão, que seria... A elevação seria um pouco menor e ficaria melhor. Até porque o travesseiro anti-refluxo, ele faz a criança descer. Então, eu já tinha dispensado esse travesseiro. E, então, aí... Bom, enfim. Vendo como ela ficava dentro do berço, eu achei que a gente precisava urgentemente de um berço. E comentei com o meu marido, né? E eu achei que a gente fosse ainda amadurecer essa ideia, esperar um pouco mais, mas não. Ele já foi na loja e comprou um berço. Então, a semana passada, o berço da Alice chegou e a gente não tinha saia de berço, a gente não tinha protetor laterais, não tínhamos e não temos. E aí, como fazer, né? A Alice ainda mexe pouquinho, mas ela já tá, assim, atravessando o berço e ela pode enfiar as perninhas entre a grade ou bater a cabecinha. Então, gente, assim, de última hora, eu tive que improvisar umas almofadinhas que eu já tinha. Inclusive, que eu pus, assim, no comecinho do... No comecinho da vida dela, eu coloquei no bercinho camping só pra dar um cor-de-rosa, assim. Mas eu já tinha até guardado essas almofadas. Então, gente, eu estou improvisando com essas almofadinhas. E eu fiz um videozinho gravando como que eu improviso, tá? E eu vou deixar aqui na continuação, porque esse vídeo já tá gravado. Só que eu não tinha gravado essa explicação pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu improvisei tudo, tá? Com relação ao bercinho dela, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do improviso. Eu improvisei as almofadas e eu improvisei a... O que seria a saia do berço. Pra tampar aquela parte que fica do estrado até o chão. Então, foi tudo no improviso. Agora, os protetores laterais... A forma que eu improvisei... Vai dar por enquanto. Eu vou ter que ou comprar, né? O kit berço. Que vem os protetores laterais. Ou eu vou ter que dar um jeito de fazer. Ou mandar fazer. Eu não queria comprar um kit berço agora. Porque, assim... Eu acho muito caro. E esses mais em conta, assim... Eu não acho bonito. Eu não gosto um pouco do material. E, normalmente, assim... Eu não gosto muito deles, não. Os que eu realmente gosto e acho bonito... Eles são muito caros. Então, eu não sei. Eu vou ver se eu acho uma coisa, assim... Bem simplesinha mesmo. Bem sem muito bordado. Sem muita coisa. Ou, então... Eu vou ver se eu mesmo faço. Improviso alguma coisa. Ou peço alguém pra fazer. Uma coisa bem simples. Bem lisa. Bem neutra mesmo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do improviso, tá? Então, meninas. Aí eu vou mostrar pra vocês... Como tudo tá improvisado aqui, né? É... Ó... Eu pus a almofada de amamentação aqui... Pra ela não bater a cabecinha. Aqui eu pus essa almofadinha. Como ela tinha um lacinho... Eu amarrei no próprio lacinho. Daí eu coloquei uma bonequinha aqui. Aí essa também era outra almofadinha que eu tinha. Eu coloquei aqui. Aí ali uma outra almofadinha. Que ficava na minha poltrona de amamentação. Eu coloquei ali. E ali outra almofadinha também. Com lacinho, ó. Eu pendurei uma bonequinha aqui. Então, assim, gente. Tá bem improvisado mesmo. Pra ela não bater a cabecinha. Mas de vez em quando ela puxa essas almofadas aqui, ó. Já aconteceu dela puxar assim. E... Já é duas vezes que ela bate o pé aqui com muita força. Aí, então... Então, eu preciso urgentemente, né? Desse protetor de berço. E eu vou arrumar. Eu não sei se eu... O que que eu vou fazer? Se eu vou encomendar? Se eu vou comprar pronto? Eu vou ver o que que eu vou fazer. Aí depois eu... Eu mostro pra vocês. Aqui embaixo, gente. Não tem saia. Tá? Eu peguei um sobre-lençol que eu tinha, né? O virol. É... Da cama da minha filha. Eu que fiz esse... Esse lençolzinho aqui. Pra pôr em cima da cama da minha filha maior. Aí eu peguei e dobrei aqui, ó. E pus no estrado. Só pra não ficar aquele vão, assim. Então, tá assim. Super, super, super improvisado, tá? Ó. Ali tem o... O cortinado. O mosquiteiro, né? Tem uma bonequinha. Eu que fiz esse... Esse aqui, ó. Eu comprei a bonequinha pronta. E fiz esse negócio aqui pra enfeitar. E esse laço também é o que fiz. E... E essas bonequinhas aqui, ó. Essa aqui. E essa aqui. Era pra ficar sentada lá em cima. No arco do mosquiteiro. Mas elas ficavam pesando pra um lado. Pesando pro outro. E... E aí não deu muito certo. Então eu coloquei assim no berço. Então... Mas são super bonitinhas. Então é isso, ó. Eu deixei os brinquedinhos dela aqui. Por enquanto, né, gente? Daqui a pouco não vai dar pra deixar. Porque ela vai andar o berço inteiro. E ele fica as mantinhas dela, né? Então é assim. Esse berço aqui, ele vira uma caminha depois. Tá? Depois tira tudo. E isso aqui parece que vai virar a lateral da cama. Pro bebê não cair. Então, gente. Esse é o berço. Esse é o meu improviso, né? Porque eu não sabia que eu ia precisar comprar outro berço, né? Achei que eu ia usar aquele de camping até pelo menos um ano. Mas não deu mesmo. Então é isso. Gostado, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.